Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. E a empresa Visa traz uma informação, revela alguns fatos que mostram que o novo governo mundial está gradativamente se levantando. Então vamos comentar a respeito desse novo governo que está por vir ou que no mínimo tenta tomar conta aí a nível mundial. E antes de tudo vou te convidar a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like também nesse vídeo, assim você me ajuda bastante e o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo. Então caso você queira conhecê-lo, acesse aí o link, ele tem trazido resultados bem interessantes que inclusive periodicamente eu compartilho com vocês lá no outro canal Marcos Eduardo. Bom, tendo dito isso, então vamos comentar a respeito do ocorrido, tá? Então a gente sabe que existe aí um levante para o controle populacional. Hoje, de acordo com o autor Alexandre Costa, né, que do meu ponto de vista é um dos alunos mais proeminentes aí do Olavo de Carvalho, ele aponta que existem três grandes grupos relevantes que visam controlar, visam ter aí o controle populacional. E isso, essa ideia de um controle de um governo que atinja o mundo todo é algo bem antigo, né? Os primeiros registros que a gente tem da história são do Sargão, da Acadia, né? Que inclusive se você for pesquisar imagens, né? Ele porventura tem uma estátua dele sem um dos olhos, né? E para quem olha essa questão de simbologia e tudo faz um total sentido. Mas a grande questão é, o controle populacional, eu acho que toda grande empresa, no mínimo, ela quer. Existem várias instituições que fazem isso, mas efetivamente hoje a gente não tem isso ainda. Não existe um grupo especificamente ou uma família que diretamente manda no mundo, tá? Isso é um fato. Mas estamos caminhando para isso e a vinda da era digital é algo que vai trazer, que do meu ponto de vista é o que vai trazer esse novo governo aí, esse governo bestial que quer controlar a população. Então a gente teve a vinda do Bitcoin e das criptomoedas que, comparado ao sistema anterior, ao sistema da moeda fiduciária, é algo que trouxe a liberdade para as pessoas, tendo em vista que, a partir do momento que você está sob o acordo, né? Sobre a existência das nações, Brasil, Estados Unidos, Japão, Alemanha, país que seja, você tinha uma moeda emitida pelo governo. Só que, até então, o padrão de negociação é o ouro, era o ouro, ou metais preciosos. Então, quando uma pessoa passou a utilizar a cédula, aquilo era uma cédula que valia ouro. Hoje é o contrário. A moeda tem um valor apenas virtual, um valor que ela sabe que as pessoas vão aceitar, e ela pode comprar ouro, ela não vale ouro, que é uma coisa totalmente diferente. Então, em 1971, o presidente Nixon, ao criar o Federal Reserve, que não é federal e também não é uma reserva, ele findou o padrão ouro. Até aquele momento, um dólar americano era um dólar americano em ouro. Então, a pessoa poderia fazer essa conversão. Depois de um tempo, acabou isso. Alguns economistas da época chegaram a afirmar que o ouro, ele iria se desvalorizar. E hoje, um dólar, aliás, 20 dólares de hoje, mais de 20 dólares, equivale a um dólar de 1970. Para você ver o tamanho da desvalorização. Então, o mundo todo seguiu um padrão similar a esse. E, após esse momento, a moeda passou a ser fiduciária, baseada em fidúcia, baseada em confiança. Então, qual é a confiança que a gente tem? A gente confia que exista um sistema controlado por políticos, através do sistema supostamente democrático, que faz de tudo para o melhor da população. O quanto você confia nessa história? O quanto você confia na auditoria que é feita? O quanto você confia que realmente tem a quantidade que eles afirmam de ouro nos cofres nacionais? O quanto você confia no governo, no Estado? Então, a partir daí, o governo passou a imprimir, não só os Estados Unidos, né? O mundo todo passou a imprimir dinheiro despudoradamente. E o dinheiro no mundo todo passou a desvalorizar. E a gente está em uma bolha financeira gigantesca. Porque o governo, toda vez que ele precisa, ele vai lá e imprime mais dinheiro. O governo, normalmente, não gera nada. Ou ele arrecada dos impostos, e quando ele precisa de mais dinheiro, ele cobra mais impostos. Ou ele imprime mais dinheiro. É a única forma de gerar mais riqueza. Gerar riqueza, né? Inflar a riqueza. Inflar a economia. Ele não gera riqueza, verdadeiramente. Com isso, a gente vê que o Bitcoin, ele chega através de uma garantia tecnológica que não teremos uma quantidade extra de dinheiro circulando por aí. Então, por consequência, o Bitcoin, ele trouxe um novo patamar, um novo nível. Algo que verdadeiramente é democrático. Por quê? Qualquer tipo de modificação que é necessário ser feita no Bitcoin, é necessário haver o chamado consenso. Pra explicar o consenso de uma forma simples e rápida, é como se fosse uma democracia. Então, quem tem acesso ao aplicativo Bitcoin Core, e qualquer pessoa pode ter, ela meio que vota pra decidir o que vai ser implementado e o que não vai ser implementado. No Bitcoin, se a votação tiver mais de 50%, ou 50% mais um, e daí a implementação é feita. Então, é o que verdadeiramente representa a democracia. Enquanto a gente tem hoje um sistema muito louco. A nossa democracia, ela é... Você vota em um representante, só que esse representante, ele pode muitas vezes não representar o interesse que você queria, por incrível que pareça, por mais irônico que pareça. Então, com isso, os representantes começam a tomar as ações mais doidas possíveis, né? Um grande exemplo que a gente teve, pelo menos aqui em São Paulo, né? Que eu posso falar melhor, foi o senhor Haddad, né? O Fernando Haddad, ele chegou a estar aqui no comando, e ele foi considerado o pior prefeito de São Paulo, né? Então, foi feita uma pesquisa de 1997 em diante, né? Na verdade, o pior foi o chamado Celso Pitta, que foi encaminhado por um homem chamado Paulo Maluf, né? Que Paulo Maluf ficou com a fama aqui em São Paulo de rouba mais faz. E depois do Celso Pitta, o Haddad, ele foi considerado o pior prefeito da história de São Paulo. Então, assim, você votou no representante, mas o representante não representou muito bem o que as pessoas queriam. Você teve, a gente teve também vários outros casos, né? A senhora Dilma também se tornou presidente da República Federativa Brasileira, ou seja, aqui das terras do Periquins, E aparentemente não representou aquilo que os brasileiros queriam, tanto é que houve aí o impeachment. Então, é muito comum, quando você tem uma democracia com intermediário, isso daí não funcionar muito bem. Já o Bitcoin, ele trabalha dentro de uma democracia que você toma o voto direto para cada decisão que vai ser tomada. Então, qualquer um pode propor qualquer coisa e tudo entra em votação, existe o consenso, mediante o consenso as decisões são tomadas. Então, é um algoritmo que está lá. Só que, para que haja o controle populacional, é necessário que todos estejam conectados a um grande sistema, um sistema único, que muito provavelmente iria funcionar através de camadas, que muito provavelmente não teria uma nomenclatura clara acerca de que esse sistema está aí. Então, a gente tem, por exemplo, alguns órgãos como a ONU, a OMS, né? Que em tese é praticamente a ONU também, só que voltada para outro aspecto. A gente tem o FMI, a gente tem vários outros, que eles meio que não mandam, mas quando alguém desobedece, esse país, essa nação, sofre alguns problemas. Então, um imposto mundial seria o primeiro grande passo para uma nova ordem se instaurar. E, para digitalizar tudo isso e chegarmos a esse nível, é necessário que venham as moedas digitais estatais, as chamadas CBDCs. Então, a Visa acabou revelando algumas informações a respeito dessa moeda estatal universal, dessa moeda estatal digital. E a gente vai, então, só ler um trecho de uma matéria aqui para continuar o comentário. Olha só, a corrida para a implementação das moedas digitais emitidas pelo Banco Central, CBDCs, é um fenômeno global que promete revolucionar os sistemas financeiros. Em um artigo encaminhado ao Cointelegraph, Vanessa Meyer, vice-presidente de inovação e design da Visa da América Latina e Caribe, destaca o potencial inovador que as CBDCs apresentam, além de apontar para os desafios que precisam ser superados. Atualmente, 11, olha só, 11 bancos centrais já lançaram suas moedas digitais, 20 estão em fase piloto e mais de 100 países estão explorando o uso da CBDCs para melhorar a estabilidade, a resiliência e a eficiência dos sistemas financeiros. Bom, daí você vê, por exemplo, planos que foram apresentados aqui no Brasil, de uma moeda comum entre Brasil e Argentina, falou-se de uma moeda comum entre Brasil e Venezuela. No primeiro momento, o senhor Fernando Haddad, o segundo pior prefeito da história da cidade de São Paulo, o senhor Fernando Haddad, ele, com um certo aspecto de ira, falou que essa ideia não era verídica, não existia isso. E, alguns meses depois, ele já chegou e falou diferente. Gente, não, não é bem assim, né? A gente está estudando, sim, isso. Opa, né? Então, foi pego aí na mentira, foi pego no pulo. Então, para digitalizar todo esse sistema, é necessário um processo, que é um processo gradual. Quando as CBDCs estiverem em operação, daí eu vejo que é um meio caminho andado para a gente poder ter o imposto mundial e facilitar todas as transações. Por quê? Até então, hoje, se você quer mandar dinheiro do Brasil para o Japão, você vai pagar taxa para o governo brasileiro, você vai pagar taxa para o banco brasileiro, você vai pagar taxa para o governo japonês, você vai pagar taxa para o banco que está lá no Japão. Você vai pagar uma poada de taxa, demora, em média, uma semana ou mais para que esse dinheiro seja transferido. E qualquer tipo de transação internacional, ela vai ter esse tipo de problema. Então, a partir do momento que você digitaliza tudo, você vai ter uma porta aberta para a próxima fase desse controle, desse processo que vai levar a um controle populacional. Então, com a moeda digitalizada, você já passa a ter a possibilidade de um sistema de conversão automático ou até mesmo a utilização de uma moeda unificada entre países. Por que não unificar ali uma moeda entre Brasil e Argentina? Brasil e Venezuela? Marcos, mas a Venezuela está em uma situação, não sei o que, não sei o que. Eu sei, cara, eu não estou falando que eu quero isso. Só estou falando que existem aqueles que querem isso. Eu lembro quando aquele louco lá do Cabo Daciolo, ele chegou e falou da URSAL, que era a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Todo mundo deu risada dele, realmente, ele fala que nem um louco, ele é meio doido. É meio não, ele é muito doido. Mas, de todo, ele não estava errado. Até porque o plano existe. Se você for ver os documentos a respeito do Foro de São Paulo, que foram vazados há muitos anos atrás, não é, gente, não é a teoria da conspiração. Saiu na Folha de São Paulo. Você que é o cara, ah, né, mas a ciência diz que... A mídia diz que... Os jornalistas dizem que... Pô, saiu no jornalzinho que vocês gostam aí, né? Saiu nessa porcaria Folha de São Paulo, falando a respeito do Foro de São Paulo. Então, o que existe, existe, né? Na verdade, se não me engano, já tem um outro nome, mas ele ainda existe. E eles têm o intuito de unificação da América Latina. Daí, teve na época até o... Isso foi o quê? 2019? Enfim. É, 2018, né? E daí, isso teve até... Eu lembro o Leon e a Nilce foram fazer um vídeo a respeito do assunto, e eles buscaram qual era a raiz do nome ursal e acharam em um blog, né? Em um blog não, se não me engano, no Reddit. E daí, falaram assim, não, tá vendo? Isso daqui foi uma pessoa que inventou esse nome no Reddit há muitos anos atrás, mas isso daqui não existe. Só que a grande questão é... Não importa qual é o nome que dêem para isso. No fim das contas... No fim das contas, a ideia existe. Se a gente chamar de ursal, se a gente chamar de ursinho, se a gente chamar de coraçãozinho, se a gente chamar do que for, ainda assim existe, né? Do meu jeito, a gente falar que existe uma nova ordem iniciada na Europa. Claro que existe. Existe a União Europeia. Então, é um conjunto de países que formou como se fosse um grande reino. Não, não é um reino, Marcos. É como se fosse uma união dos países... É um reino. É um reino que está ali. Você juntou os países da Europa, criou a União Europeia, e você criou ali um reino. É um conjunto de países, né? Mas não é porque país é considerado como... O maior que se pode existir quanto soberania nacional, que não possa existir algo além disso. E, de fato, a União Europeia é algo além disso. Então, eu vejo que existe uma tendência muito forte de unificação mundial em blocos individuais, como aponta o Jaysson Rosa. Se você quiser conhecer o material do Jaysson Rosa, ele tem um canal chamado Geopoliticando e também tem um canal chamado Revelar, tá? Então, ele fala a respeito desse assunto também. E o que ele vem apontando é que o mundo, antes de se unir plenamente, ele vai se dividir em dez reinos. Então, você vai ver a Europa como um todo, a América Latina se tornando uma espécie de grande reino. E é claro que isso daí eles não vão chamar de reino, né? A gente utiliza essas palavras, esses jargões, enfim. Mas a ideia é que isso aconteça para depois um determinado evento venha a acontecer e una todos esses, né? Tem, inclusive, aqueles que acreditam que vão inventar uma ameaça alienígena. Ó, o mundo aqui está sendo atacado. Porque, gente, a gente já está na inteligência artificial. Presta atenção, a gente já está na inteligência artificial. A gente já tem aí satélites do Elon Musk rodando tudo. A gente já tem hologramas dos mais avançados possíveis que foram mostrados ao público aí. Seja aqueles feitos por drones, né? Que aparecem em grandes imagens no céu. Sendo outros mais avançados, né? Seja projeto Bluebeam, né? Enfim, várias outras coisas assim. Mas que isso tudo aí existe, existe. Isso daí é um fato, né? Então, quando a gente viu o lançamento da fita cassete, já existia o CD. Quando o CD saiu, já existia DVD. Quando o DVD saiu, já existia o Blu-ray. Quando o Blu-ray saiu, já existia o streaming. Então, por que cargas d'água, você vai acreditar que... Ah, tem inteligência artificial, mas ela não é tão avançada ainda. A que nos foi apresentada não é tão avançada assim. Ah, existe projeção no céu de imagens, mas não é tão avançada assim. A que nos foi apresentada não é tão avançada assim. Mas você não sabe o que tá por vir aí. Então, pra emularem aí uma ameaça alienígena, pra tirar a liberdade das pessoas. Pô, eu vejo que isso daí é super rápido. Você vê, por exemplo, a questão lá do... Do Covid-19. Vamos falar o nome aí. Eu acho que agora já não dá problema falar. A gente viu o Estado crescendo. A liberdade individual sendo encolhida. E as pessoas aceitando trocar a sua liberdade por uma suposta segurança que nunca foi comprovada e que nunca veio. Então, no fim das contas... Ah, vamos fazer isso que vai resolver. Não resolveu. Ah, vamos fazer isso que resolve. Não resolveu. Vamos aplicar o negócio que resolve. Ah, não. Você aplica e você não vai... Vamos lá, olha só, né. Não, você aplica e daí você não vai mais ter esse problema. Ah, não, mas tem pessoas que receberam a aplicação, mas tiveram. Não, se aplica, você vai ter o problema e vai ser leve. Ué, mas tem pessoa que ficou internada e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, se aplica, você vai até ter sintoma drástico, mas daí você não vai perder a vida. Ué, mas tem gente que perdeu a vida por conta disso. Não, se aplica o negócio, você pode até perder a vida, mas pelo menos você vai pro céu. Entende? Então a desculpa é cada vez mais esfarrapada. E isso realmente funciona, gente. Se eu chegar aqui e começar a repetir uma mentira, claro, precisa ser uma pessoa com grande relevância, ou no mínimo se você me considerar como uma pessoa relevante pra você, se você me considerar que existe verdade na minha fala, e eu começar a repetir, 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 repetir a mesma coisa, numa hora, no mínimo, em dúvida, eu vou te deixar. E é nisso que justamente as pessoas acabam entregando a sua liberdade individual. E entregando a sua liberdade, existe alguém que a queira, que é um novo governo que está por vir, que será o vitorioso entre esses três grandes grupos aí que querem dominar o mundo. Então, a CBDC, as criptomoedas, a economia mundial e várias crises que acontecem, do meu ponto de vista, muitos desses fatores foram armados e vários outros desses fatores foram utilizados para fins, mesmo que não tenham sido minuciosamente programados ou no mínimo provocados. Você pega, por exemplo, isso daí que aconteceu do 19, né? O Covidão. Eu não sei se alguém que inventou esse negócio. De fato, vidas foram perdidas. Eu sei disso. Eu tenho certeza que pessoas perderam a vida, pessoas ficaram, inclusive, com sequelas até o fim da vida por conta disso. Eu não duvido disso. Eu não estou deixando de acreditar nisso. A única coisa que eu estou falando é que as medidas que foram tomadas em torno disso serviram, sim, para reduzir a liberdade do indivíduo e muitas delas não trouxeram benefício nenhum para a humanidade. Essa que é a verdade. Então é isso, pessoal. Por enquanto, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Antes de ir embora, por favor, deixa um like aí e até mais. Obrigado. Obrigado.